O Pai Eterno e Inepável Deus Impalível Criador do Universo Das Culminâncias do Teu Reino O Trono do Teu Poder Do Alto de Paltas Dos Temíveis Tudo Descobrem Que Vem Abençoe Teus Díos Que Saúde E Justiça Que Tua E Tua Glória O De Todo Siempre O Pai Que O Casa De Controle Meio Dia Em Brasília Pólico 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 Vai Começar Mais Uma Dosqueira É O Pólico Puxa Desgada E Abra A Tomeira Vem Fazer Controle Quem For Menino Tira O Sabato E Vai Sentando Vem No Chão Quem For Menina Fica Pelada E Deida No Colchão Pólico Hoje É Sexta Feira Adoro Nós Temos Aqui Um Feriado Prolongue Gostou Praia Grande É Nós Em Algumas Algumas Localidades Há Um Feriado Prolongue Hoje É Feriado E Nós Explicaremos Daqui A Pouquinho O Porquê Desse Feriado No Dia 20 De Novembro Certo Amanda Sim Então Está No Ar O Pânico De Feriado Palavras De Otimismo Com O Bezo Gigante Ué Palavras De Otimismo Com O Bezo Gigante Quem Seu Famoso De Exercício De Lá Minha Banheira De Hidromassagem De Otel Da Raposo Tavares A Raposo Tavares Feriado Você Tá Aqui Também É Uma Tristeza Eu Depois Vou Pra Itainhém As Palavras De Amizade E Conforto Podem Ser Podem Ser Curtas E Sucintas Mas Seu Eco É Infindável Nossa Falou Difícil Infindável Quem Você Convidou Educa o Nicolás Olha Rapaziada Beleza Propriedade Mesmo Sessão de Fássica Bem Hoje Fala Que Eu Te Chupo Aqui Na Programação Do Pânico Só Estalar O Dedo Tô Tô Lá Com Cú Com Cú Quem Ousa Passar Pelo Crivo Da Piada Do Olhar Cético De Nílio Surita Ele Tá Impossível Mas Depois Você Contou Essa Dessa Semana Jesus Vamos O Que? Vamos Que Vamos Que O Son Não Pode Parar Vamos Que Vamos Que O Son Não Pode Parar Que O Son Não Pode Parar Não Se Fora É Morroide As Mulheres Da Leite As Mulheres Da Leite As Mulheres Da Leite As Mulheres Da Leite Elas São Tão Belas Se Jardam Com As Suas Calelas Os Ouvintes É Malar Se Jardam A Perdão Na Veinal O jornalista Hoje é um feriado em algumas cidades Nós temos perto de 200 municípios brasileiros Comemorando o dia da consciência negra Mas existem lugares que é o dia da consciência negra Só que não é feriado Exatamente Só que o feriado é feito para quê? Para que o cara faz o feriado? Para um comércio Para você conscientizar Ah é? Todo mundo vai lá no protesto hoje Não, não é protesto É para você Zumbi dos Palmares Então o que ele fez? Ele foi lá e fez o acampamento de escravos Os quilombos Os quilombos E daí ele fugiu Do senhor de engenho O Zumbi nasceu em Palmares Alagoas Isso aí Ele nasceu livre no ano de 1655 Aí ele foi capturado Foi capturado e entregue a um missionário português Quando tinha aproximadamente 6 anos Batizado como Francisco Zumbi recebeu os sacramentos Aprendeu português E latim E ajudava diariamente na celebração da missa Ó Apesar destas tentativas de aculturá-lo Zumbi escapou em 1670 E com 15 anos Retornou ao seu local de origem Aí o Zumbi se tornou conhecido pela sua destreza e astúcia na luta E já era um estrategista militar respeitável quando chegou aos 20 e poucos anos Claro Em 1678 o governador da capitania de Pernambuco Cansado do longo conflito lá na região dele Aproximou-se do líder dos Palmares O Ganga Zumba Com uma oferta de paz Aí foi oferecida liberdade para todos os escravos Que estavam fugidos lá Se o quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa Caraca Aí eles aceitaram Ah, então eles arregaram Calma Calma lá O Zumbi falou o que? Falou negativo, querido Falou essa proposta Não aceito E desafiou a liderança do Ganga Zumba O Zumbi é o guido, hein? Prometendo continuar resistência contra a opressão portuguesa Zumbi tornou-se o novo líder no quilombo dos Palmares 15 anos após Diz o Zumbi ter assumido a liderança O bandeirante paulista Domingos Jorge Velha Foi chamado para organizar a invasão do quilombo Aí em 6 de fevereiro de 1694 A capital de Palmares foi destruída E o Zumbi foi ferido É isso Apesar de ter sobrevivido Foi traído por Antônio Soares E surpreendido pelo capitão tal, tal, tal Apunhalado Resiste Mas ele é morto com 20 guerreiros Quase dois anos após a batalha Ó a batalha que foi lá Cortaram a cabeça do Zumbi E foi levado ao governador Melo Castro Em Recife A cabeça foi exposta em praça pública Visando desmentir a crença da população Sobre a lenda da imortalidade do Zumbi Que horror Nossa Parei pra pensar Você vê quanto tempo ele ficou resistindo Zumbi dos Palmares é considerado o símbolo de liberdade Porém os portugueses Os portugueses não consideram zumbi Entendeu? A gente reconhece Aí depois Eita, mas só agora que tá Depois de quantos anos? Demorou Aí em 14 de março de 1996 O governador, o Caetano de Melo Escreveu ao rei Determinei que pusesse em sua cabeça Em um posse No lugar mais público desta praça Para satisfazer os ofendidos E justamente queixosos E aterrorizar os negros Que supostamente julgavam zumbi O imortal Para que entendesse Que esta empresa acabava De todo com os Palmares O que é isso? Mas aí a semente da liberdade já tava plantada Palmares foi Mas os outros começaram a lutar Meu bem, já foi Mas já foi o babado 1696 Olha, faz tempo, hein? Caralho, cara Muito bem Professor 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 Como é que chama? Professor Calbi Professor Calbi Pequena volta Então entendeu agora Por que que hoje é feriado, Amanda? Muito bem Você sabia dessa história? Não Lógico que não Sabia Lógico que não 300 anos, amigo 300 anos? É Então, mas hoje não é todo lugar Que é feriado, não Nem na Grande São Paulo inteira Acho que São Bernardo não é São Bernardo? São Bernardo não é feriado Mas São Bernardo de Lamento Eu tô com a lei aqui, ó A lei A lei Como é que é? A lei Áurea Princesa Isabel A lei do feriado Como é que foi a lei do Rio? Ventre dentro, ventre livre É, começou no Rio Começou no Rio, Rafa Sei que você não vinha, né? Pode, com a lei A lei do ex-além Turma, trabalha para a Bacérgio Benedita da Silva Foi em 2002 A novo, não O meu pai vai fazer a montanha É na capital, gata Muito bem Vamos atender ouvintes? É, porque é o Benedita Vambora, vambora, vambora Vamos atender as sonhinhas As sonhinhas ou não? As sonhinhas Alan 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 do Big Brother Alô, Jovem Pan Alô Eu tô vendo um amigo Ah, meu Deus Eu tô vendo, amigo, como que é Eu sou contra a inclusão É feriado, gente É feriado Tô tudo na estrada comendo, né? Olha, melhor Eu sei, Milton Emílio Olha, até a cotinha Seu peta não foram A grande perfeita Porra, teve hoje Alô Nunca mais Bota, Emílio Alô Ele tem a voz do mal 0800 107179 Tô pessoa que fala Vivo, você que tá na estrada agora Liga do celular pra gente Da sua Brasília Da sua variante Alô Alô Boa tarde. Quem fala? Tá imitando o prateado. Pega o prateado e enfia o olho. A pessoa tem a chance de estragar, né? Fala, Júnior. Beleza? Beleza, e você? Estamos aí, né? Estamos aí, mais um ferrado. Ô, Júnior, posso fazer uma pergunta? Oi, pode. A playboy da Fernandinha tá vendendo horrores ou tá razoável? Tá razoável. Já vendeu outras horas? O que você achou? O que você achou? O que você achou da Fernandinha? Clumber. Posso falar? Pode falar. Júnior agora, com a palavra Júnior. Isso, eu vou esquecer, pessoal. Lógico. O que é isso? Um bagulho. Você achou ruim? Você não gostou da Fernandinha? Não, as fotos são bem bonitas. Eu não sei também que tanto vocês querem. Eu vejo aí todo mundo, todo mundo descendo o pau da Fernandinha. Como se fosse o Brad Pitt. Eu só peguei o Brad Pitt. Emílio, é o Brad Pitt. Emílio, cada macaco no seu galho. Tem que ter o bundão. Vamos mandar a Sheila Mello escrever lá o episódio de Os Normais, então. Cada macaco no seu galho, irmão. Só ele, cara. Sabrina Sato escrevendo Os Normais. Você já imaginou, né? Se a Playboy contratou, pagou o cachê, fotografou, ela se dispôs a fotografar? Ninguém tem nada com isso. Quem quiser vai na banca e compra. Ele não abre dinheiro. Aí que dá, Emílio. Por exemplo, você é o dono da Playboy. Você quer que a revista saia e venda um monte. Eu quero também, meu amigo. Eu quero vender pouquinho. Não, mas se o cara quis abrir a Fernandinha. Algum marido, ela tem. Foi marketing. Ela voltou a fazer. O que você tem com isso? Não é, pra ver. Querido, você não é bom comerciante. Você falaria que a revista tá linda com o concorre. Entra, melancia. Você não consegue vender. Não, eu sou o primeiro que falar a verdade. Ah, que verdade. Então, você não vende. Alô. Oi, Elívia. Olá, quem fala? Oi, Elívia. Oi, Elívia. Fala, Elívia. Hoje eu não tô com paciência pra você, não, tá? Ah, é? Nossa, tchau. Meu cachorro funcionou. Nossa, tchau. Quantas verdades. Não mexa no botão. Cara, quem quer? Não toque no botão. Aqui, Jovem. A maior e melhor rame de rádio no Brasil. Esse é o Pânico aqui na Jovem Rã. Hoje estamos fazendo um palazio de chupe. Bem gostosinho, né? Nossa senhora. É isso aí, bom. Então, nós vamos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pânico. Eu... E eu... Ah, meu amor... Ah, meu amor, meu querido. Oh, meu amor... Ah, meu amor. Ah, meu amor. Sim... Eu me... eu me... eu me... eu me... Satellite No. 1, 1... in Brazil! Satellite No. 1, 1, 1, 1... Muito bem, queridos, vamos lá que hoje vamos fazer um papo a mim. Vamos se ver com a Rolpintes. Uma conversa muito amigável com os homens. Alô. Vamos se ver de bairro. Alô, Alô. Alô, Mírio. Quem é? Ele é Wagner de Terlaco. Fala, garoto. Tudo bom, rapaz Sabara? Nossa Senhora do Sabara. Nossa Senhora do Sabara, aí passa pelo meu disco verde, passa pela lavanda, pega um creme. É, é mais pra frente, é difícil autódromo. Pedreira. Nossa, como é que chama aquele condomínio? Marajuara. Marajuara. Marajuara é um condomínio de... Diz, é um moristo, Mourão. Recanto dos pássaros. Fala, o que você quer, Marajuara? Beleza, não é Marajuara não, hein? Marajuara é boi. Marajuara é boi. Queria mandar um abraço aí, milhaça. Manda. Abraço aí, bolas. Valeu, Fio. Valeu, você lá no pane, febrou. Obrigado, meu bem, é nóis. Show de bola, hein? Valeu, Fio. Beleza, tô ligado pra dar um abraço pra vocês aí, sucesso. Obrigado. Só isso? Tá animadão. É, de boa. Só isso. Tô dirigindo, abraço, tchau. Olha, eu tô dirigindo. Ah, mas você tem um escolar de novo, viu? Você sabia que falar o celular dirigindo é mais perigoso do que você beber, do que está dirigindo embreagado? Ah, isso não. É 30%, tira 30% mais atenção do que a própria... Você viu falar desse negócio de bebida? Não, só agora vai lançar uma pílula de vitamina B5 que corta todo o efeito do álcool. Ai, que horror, que graça tem. Passa tudo. Ah, bola, tamo feito, bola. É uma mega dose. Acabou o delírio. Alô, jovem pão, boa tarde. Emilio? Oi? Algo só ainda falando aí. Ai, esse cara é o mais chato do universo. Você tá se tornando o mais chato do universo. O Lodinha. Muito boa tarde a todos os amigos do mesa. Eu quero falar uma coisa. Tá com o céu chato, cara. Eu acho uma agradável esse personagem. Você... Deixa eu falar. Você acha que tá sendo alegre e amigão. Mas nós estamos odiando muito você, cara. Divertido e simpático. Mas, mano, vocês não falam do coração. Fala do coração. É o mesmo ódio que o guepardo tem no viadinho quando ele tá correndo. Não fala isso, né? E o guepardo quer pegar ele, entendeu? E quem é o viado? O guepardo ou você? E nós somos o guepardo. E eu sou o viado. Esse viado tem muito viado aí. Mas, olha aí, bastante. Tem bastante na tua casa. E o viado corta as coisas. Ué, corta as coisas. Corta as coisas fora e chuta o bitise. Quer dizer, enfia no olho, como diz esse boletinho. Enfia no olho, é isso aí, filho. Vai, o que você quer? Vai. Eu quero mandar um beijo na cu... Na coração de Deus. Tchau, tio. Que humorista. Muito carinho faz isso. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio. Alô, jovem pão, boa tarde. Fala que eu chupo hoje aqui no fã. Eu gostoso. Há de horror esse nome. Alex. Alô. Alô. Quando alguém falar, dá pra gente até conversar também, né? Por favor, fale conosco. Alô, jovem pão. Alô, jovem pão. Alô, jovem pão, boa tarde. Alô, quem fala? Tem sussu. É Nataline da Arueira. Alô, Arueira. Fala, Nataline. Tudo bem, querida? Tudo. É café. Fazer o meu nome. Quê? Fazer o quê? Gostaria de te ganhar uns com Deus, 84. Qual música? Passo nos coros. Passo nos coros. Passo nos coros. Mas você quer que toque o que horário? Hã? Que horas você quer que toque? Depois do que tá tocando a NX Zero. Antes do NX Zero ou depois? Depois do NX Zero a gente toca. Pode ser? Pode. Então tchau. Tá, tchau. Tira o coco da orelha, tchau. Alô. Alô. Caminho. Nossa, se for por, você me... Não. Alô. Fala, filho. É o Cebola. E aí, Bola, tudo bem? Ah, é, Cebola, beleza, velho? Oh, eu tô aí debaixo daí, velho. Eu tô querendo subir. Ah, não. Não, só se você conseguir escalar o prédio. Aí você sobe. Sobe a aranha. Ah, mas aí só o Homem Aranha faz isso. Eita, é o Cebola Aranha. É o Cebola Aranha. São José dos Campos. Não, mas que Cebola Aranha não tem como. Será que São José dos Campos? Se vira. Ah, Bola. Ô, Cebola. Eu não mando nada, Cebola. Cebola. É milho. Cebola, não. O que você quer? Você é subir. Não, não vai subir, não. O que é subir? Agora você esquece. O Diego tá ouvindo aqui com aquela cara. Ele quer ter, ele quer subir. Ah, eu tô subindo aí, velho. Deixa ele subir lá. Vai. Sobe, demônio. Sobe, Cebola. Vai. Não tá bom, então. Vai, sobe aí. Você é fofinho. Vai. Alô. Vai. Ai, meu Deus do céu. Tô com a música, Galilão. Vamos te conhecer, Galilão. Música, vai lá, Gabiru. Vai, revenda. É a suiga da partida, Cebola. Cebola, maior e melhor. Mediando o Zéio da Assólio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui, Lapam. Não saia daqui não, porque hoje é Fala que eu te choro. É nóis, é nóis. Olha, olha, o assunto é o seguinte. Meu nome é Chupetão. Só saca, dou de alto motor. Eu vou cantar justamente uma música de um filme, Apocalypse No. Oh, Suzequil. Dum, 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 dum. Ah, Suzequil. Dum, 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 dum. Ah, Suzequil. I love you. Por isso que houve um pânico, etc, etc. Sobe, Cebola. O palácio do peitão não é sucesso, mas tá caminho. Cebola, Cebola. Cebola, Cebola. Cebola, Cebola. Sabela, TKM. Caldura. É nócoa nócoa. Isso é aquela, TKM. É nócoa nócoa. É nócoa nócoa. É nócoa nócoa. Alô, jovem pão, boa tarde. Fala que eu te choro, pô. O fã, voltou o fã, feitando o fã. Que que cê quer, ó? Fala aí, ó. Seu amor, fã, gente, eu amo, fã. Que dureza, meu amigo. Alô, amo. Ô, Leitão, viado. Esse pão é bosta, trouxa pra falar de pão aí. Ah, vai, Dom. Alô, jovem pão. Nossa, Leitão, viado é triste. Alô. Que queira, chato? Aí, agora fica o outro babá imitando outra. 0800 7169 é o pânico de meu jovem pão. Alô, boa tarde. De novo, velho. Meu personagem favorito. É, agora bolou esse esquema. Agora não para nunca mais. Chato, né, velho? Chato demais. Tequila! Mas o que que foi? Estamos aí, viu? A sinceridade. O que foi, Cláudio? A sinceridade. Alô, jovem pão. Boa tarde. O que vocês querem? Boa tarde. Com o que é, hein? Porra, fala, amigo. O que que você quer? Fala logo. Vai, pelo amor de Deus. Vai, filho. Parabará. Parabará. Diga pra mim. É refiado. Sim, não. Vamos receber. Alô. Alô, jovem pão. Vai por interno. Ai, que bonita. Gente, que gente revoltada. É um cara de canoa. Emília, Emília, é muita gente desempregada. É muita inclusão social. Vai pro inferno. Essa gente encardida. Ai, essa gente suspirida. É muito celular com câmera, né, Guilherme? É muito celular com câmera e sem crédito. Eu odeio isso. Mas quem é que pegar quem inventou celular câmera e mandar matar? Pra tirar foto deveria ter crédito. Eu não aguento mais. É pra aparecer o Orkut de cafona. Alô, eu fico nervosa. Você fica só olhando no Orkut dos outros, hein? Eu só gosto de Facebook, né? Alô, quem fala? Ah, meu amigo. Ô, cara, não seja um chato, vai. Você tá se tornando, ó. Já brincou, já fez tudo. Alô. Oi, Emílio. Oi. Cebola. Eu tô indo almoçada. A mulher não deixa eu subir, então não vai dar. Então dá almoçada. Almoçada. Tia da recepção. Vai comer. Almoçada. Subir. Ô, Cebola, passa o telefone lá pra tia. Não, mas então eu vou fazer assim. Eu vou almoçar porque eu tô com fome, Zé. É porque eu tô participando de um... Você quer almoçar ou você quer subir, Cebola? Ou você almoça ou você sobe, velho? Tá, eu vou... Eu vou baguncer. Eu vou comer alguma coisa. Não, aí não dá... Aí não dá pra subir. Pega pastel. Pega pastel. Aí não dá pra subir. Ou você sobe ou você almoça. Qual que você quer? Almoçada. Então não dá pra subir. Tchau, Cebola. Pobre e valio não para em pé, colega. Vai almoçar. Vai pro inferno. Jovem, tô boa tarde. Cadê Sina? Cadê Sina? Cadê Sina? Cadê Sina? Fala a xerupita, baby. Se não fugiu? Se não fugiu. Fugiu, fugiu. Cadê papai? Hã, 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 hã. Cadê Sina? Cadê papai? Eu tava odiando um órbito e o cara imitando isso. Cadê mamãe? Cadê a Sina? Cadê a Sina? Cadê a Sina? O papai morreu? O Flávio. Cadê ele gordinho? Cadê? O Flávio me tá muito errada. Eu não tenho voz, filho. Ai, que horror. Ai, que horror. Não, 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 eu vou falar isso. Ai, gente, parece coisa pro japonês. Cadê o negocinho? Cadê? Ai, que horror isso. Alô, tem o Flávio que me parece o pai dele. Jovem, pão. Jovem, pão, boa tarde. Ai, que isso, minha gente. Jovem, pão vindo os teclados. Eu juro, cara, por que que é tão impossível assim? O que é impossível? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tô com sincone. Sabe o que a gente tem que cancelar esse negócio de telefone, meu? Cancelar? Não tem mais isso. Alô, jovem, pão. Eu sou coto, tem inclusão social. Alô, eu sou coto, alô, jovem, pão. Você é o cebolo? Sim. Olha aí, pessoal. Olha, quase bonito. Oi, gente. Tudo bom? Olha, tem um rosto bom. O cebola, o cebola quer ser humorista. Você sabe? 134 de alto, parece o sonho. Olha, esse é o humorista, cebola? Parece o Domi. E duzentos de cintura, né? Senta aí, cebola. Você é o cebola de Brasília? Isso. Que cara se trouxe. Posso falar a verdade? Ele é sexy. Ele não é cebola, não? Não sou cebola. Ah, tá. Sim. Eu sou o Rafael. Que cara se trouxe. Você usou esse... Esse truque. Não, eu falei que era o acompanhante dele. Do Robert. Ah, mas não é o cebola que ligou agora. Não. Ele fala bem. Não. Como você entrou aqui? Não, não é RG, não é CRM. Ele tem cara de rico, ele passa. Que nem um cara de... Você vai sair a dois minutos, né? Você é médico? Sério? Não acredito mais em nada. Nem eu. Mas peraí. É mentira, cara. É mentiroso. Quarta-feira, eu tava lá no Pânico Delivery. Você leva aquele retardado pra casa, meu amigo. Eu vei. Você tava lá, filho? Mas quem é você? Rafael. Ele sai, Amanda. Eu quero ver, quero ver. Ah, você chega no estúdio, hein? É, ele acha que é assim, né? É a porta da sua mãe aqui, né? Ele acha que é assim. Eu pedi autorização. Pra quem? De quem? Pra moça lá embaixo. Pra moça lá embaixo, mas no pânico, irmão. Você vê que a segurança... É, tá, beleza. Daqui a pouco entra o Bin Laden. Se o K é, se o K é, se o K é, se o K é, se o K é. Daqui a pouco entra o Bin Laden. Alô. Que medo. Mas olha... É o truque que há. Chega desse negócio de gritar, irmão. Alô, alô, Jovem Pan. É Gouve, pô. Meu bem. Gouve, pô. Vai falar mais, Jovem Pan. Gouve, pô. Meu bem. Gouve, pô. Muito bem, Gabiru. Vamos tocar uma música? Vamos. Vamos lá, Gabiru. Simbora, morroiga. Agora, gente, tá, hein? Vamos. Agora, gente, tá, hein? Agora, gente, tá, gente. Jovem Pan, número um do Brasil. Vamos aproveitar esse momento agora, meus queridos, para dar o resultado da promoção Miley Cyrus em Tampa. O nome dos ganhadores, ou do ganhador, é o Vinícius Garcia. Final do telefone, 0474. Vinícius Garcia, final do telefone, 0474. Você acaba de ganhar em par de ingressos. Você vai ver o show da Miley Cyrus em Tampa. Tudo isso por conta da Jovem Pan. Parabéns e obrigado a você. Participou da promoção aqui na APAN. E fique ligado nas próximas. Já, já o Pânico tá de volta. Meu nome é Geraldo. José Geraldo Ferreira. Se eu quero cantar, eu sou pra galera. Aú, vida. Eu vi as pedras, eu ando pelos plantas. Eu vi a estrela de Davi entrar no céu. E aquele que tiver que eu tô mentindo, eu tiro o meu chapéu. É por isso que eu amo o Pânico da Pânica. Não tem Pânico. Ah, é morroiga. Esse programa é o início. Parabéns e o Jovem Pan. Caraca, vem, caraca. Cantei meu cartelac por mecânico outro dia. Pois há muito tempo, um concerto é me peria. Não sei o que fazer nenhum, caraca. Vai correr, vai, 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 vai. É o novo carro, vai, 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 vai. É por isso que o tempo, um rapaz não me enreveu. O carro no meu tempo, um carro no meu tempo, um rapaz não me enreveu. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui no Jovem Pan. Estamos aqui nesse grande chute. Fala, aqui no chute. Alô, Jovem Pan. Vá dormir Só isso O que foi, ô Baiana? O que você tá brava, Baiana? Não, não, não O que você tá brava, Baiana? Não, não, não Só isso o quê? São os nossos ouvintes Você respeita os nossos ouvintes Não é só isso Não é só isso, não, eles ligam pra fazer gracinhas Essas bestas Criatividade Alô, jovem pão, boa tarde Alô, jovem pão, boa tarde Alô, quem fala? Oi Alô Quem é o Lodinha de novo? Quem é você? É o Xandão de Aguariuna Já ligou você também Já ligou Grava aí, por favor, pra participar da promoção Pra mim Qual é a promoção? Beleza A promoção da Rádio Jovem Pan Ah, aqui tem um monte, qual? Mas qual a promoção? A promoção da Jovem Pan Que vai participar na Rádio Então vai lá, eu gravo aqui Vai lá Eu vou imitar algumas frases Então vai, vai lá Pode ir, pode ir, vai lá Ó, vou imitar o Silvio Luiz Vai Olha, mas vai tomar uma porrada Se tinha nariz entupido, acabou de entupir Hein? Nossa, vai Esse é ruim Segue Maria Gabriels Vai, vai, vai Gabriels Olha, ela é atriz Ela é apresentadora Nossa Ela é produtora É locutora E outras coisas Boa, que mais? Boa, boa, vai Boa, aquelas que são caras que falam pra Sabrina Vai Sabrina Sabrina Ronaldo 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 Ele tem Playstation Eu tenho muito medo desse cara E a Amanda Ramalho Também Amanda Ramalho Oi, Menebita Eduardo Sterlisch Emílio Suíta Os seus filhos Eduardo e Emininho E a Bebela Ronaldo 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 Que medo desse cara Ronaldo Alô Eduardo Sterlisch Marcos Kiesa Amor Jovem Pan, muito boa tarde Alô Oi Oi Pois não, querido Opa Pode falar Opa Tudo bem? Opa Não 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 Quem tá falando? O Angelo Tudo bem, fala de onde, Angelo? Eu falo aqui do Jaguaré Jaguaré, mãe O que você manda, filho? É, queria escutar a minha Kepi Qual é a música? É a Garafine A Garafine Nós vamos tocar pra você dez vezes Seguida Amor, tem um ligadão aí Grava, aperta o cassete e grava Jesus Amanda Ramalho Alô Jovem Pan Pega esse cara, Amanda Ramalho Ronaldo 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 Romalho Alô Jovem Pan Jovem Pan Ah, dormi, filha da mãe Vai Antônio Mula Ai, meu Deus do céu Eu vi flor Pá Pum Pá Fala aí, Senna O que você quer falar, Senna? Aqui, eu estou feliz que a Nicole Comitou mais um aniversário, né? Que Nicole? Que é a Nicole? A da Puginete Eu não vou ser Ah, é? É Você tá passando por ela, Senna? Eu sou um grande padrinho dela Mas você desencanou da Sabrina e gosta dela, Amanda? A Sabrina faz outras coisas, Amanda Alô, Jovem Pan Ah, faz tempo, né? Ah, não Quem fala? Ah, e tem uma promoção rolando agora? Tem a promoção Pega no meu, que é gostosinho Tá valendo um iPod Você quer ou não? Valeu iPod e três vezes Pode de gosto Eu não quero Você gostou? Você não gosta? Ah, eu não gostou, né? Você não gosta? Pô, pega no meu, que é gostosinho É a promoção nova Você partiu, Baiana? Vai, Baiana Quer partiu? Venha, Baiana Quer participar ou não? Não Como não? Alô 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 Tequila Alô Alô Fala, bebê Eu quero participar Sai com o polvilho O polvilho, com o vento E ele caiu de bicicleta ontem Ele caiu de bicicleta ontem Ele teve uma concussão Coisa Vai, vai, mole Mito polvilho Alô, mãe, tá aí? Não, mãe, não Não, 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 não Alô 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 Olha, esse baicô Que leitão viado, hein? Ô, gaúcho Ô, gaúcho Meu, não seja chato, gaúcho Olha esse polvilho Pô, vai, vai, dormindo Vai, eu tô machadão Olha o Senna que voltou O Senna xingou O Senna xingou O Senna xingou, cara Vai tomar banho Alô Senna, eu duvido Você falar um palavrão Bem feio Um vai tomar Mas é Vou falar E sem te pagar Eu não posso Nem pagando Nem pagando Nem pagando Nem pagando Precisa falar Com a camisa do Barcelona Vai Oficial, oficial Acomerafada Vai, Senna Vai, Senna O agasalho do Barcelona Fala um cabeludo, vai Já não, então você fala Vá, merro, isso Vai Vá Vassourava na rua da esquerda Vassoura 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 O Senna é um gênio Alô Falei, Emiliano Que Errando O que está falando Olha o outro foi, vai Initação Emiliano, porra Eu estou contragido hoje, rapaz Por que? Porra, eu fui no velório Eu pedi as minhas Desculpências Eu pedi os meus sentimentos Eu pedi desculpa Para o avião, rapaz Pediu desculpa? Você vai pedir desculpa Ah, eu fiz uma piada Você segue E será que é o árabe lá? É o Lodínia Ah, o Lodínia Eu pedi desculpa Por ter pedido desculpa Você entendeu? Entendi, entendi Ô, Lodínia Vai te dar Ô, Golias Ô, boa rola de Golias Homem e as mil vozes Ô, Chico Anísio Todas são iguais Pelo amor de Deus, velho Quebra essa pra nós, velho Não liga nunca mais Alô Olha quem fala Eu quero voar no ar Ah, pega o avião Gabiru, vamos em música, Gabiru Let's play about the song Depois desses ouvintes todos Simbora, moho Muito bem Com essa belíssima graça Com essas músicas maravilhosas Vamos embora Porque afinal de contas Hoje é sexta-feira E apesar do feriado Nós teremos a reprise O Pânico na TV Exacional Na Rede TV Às 10 horas É isso aí Pela Norte Emílio Vamos ler em casa A Lady Gaga O Pânico na Escada Obrigado Obrigado Lady Gaga Lady Gaga Eu deixo pra você Tá? Bom, vambora Vambora Valeu Um bom brilhado A gente volta Segunda-feira Aê Se não terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se não terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já usou Pode aproveitar E sair Tá bom mesmo Tá bom